É aquela situação, né? Quando você pega o bonde andando, você corre o risco de cair, se esborrachar no chão, se quebrar todo e nem entender o porquê você caiu. Fala, nação rubro-negra! Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. A gente tá chegando na noite desta segunda-feira com muitas informações. Olha só, esse vídeo tem muita coisa pra gente falar com vocês. Então fica com a gente aí até o final pra você ficar muito bem informado de tudo que tá acontecendo no nosso Mengão. Mas antes, deixa eu pedir pra você se inscrever no canal. Cara, falta muito pouquinho pra gente poder bater a marca dos 30 mil inscritos. A sua inscrição é muito importante pra gente. Então vem aqui embaixo, é de graça. Clica nesse botão vermelho aí. Se inscreve. Além de se inscrever, também é muito importante você acionar o sino da notificação que é pra você poder receber todos os nossos vídeos, as nossas lives sempre em primeira mão e poder participar com a gente aqui. A gente tá indo quarta-feira pro Chile fazer a cobertura lá nesse jogo contra a Universidade Católica e você vai junto com a gente se inscrevendo e acionando o sino. Além disso, compartilha também nas suas redes sociais, deixe seu like porque tudo isso é muito importante. Bom, tem muita coisa, como eu disse, pra falar pra vocês. Tem uma atitude do técnico Paulo Souza que ele tomou junto aí ao departamento de futebol do Flamengo. Também tem essa situação do Hulk e do Gabigol pra falar. Tem um zagueiro voltando pro Flamengo aí. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês acham importante ou não e tem estreia se aproximando do Mengão. Vamos começar então falando logo sobre essa situação do Hulk e do Gabigol, né? Rapaz, como eu disse, quando o cara pega o bonde andando, ele vai tentando correr pra pegar o bonde, ele cai, se estabaca no chão e se quebra todo. Foi o que aconteceu com o Hulk, na minha opinião. Isso porque, você lembra aquele lance aí do Hulk, né? Aquele jogo contra o Curitiba no sábado, ele deu um pontapé lá no jogador do Curitiba, levou só cartão amarelo, não levou vermelho. Todo mundo ficou revoltado, a torcida do Flamengo começou a levantar aí essa situação do Hulk falando que se fosse o Gabigol teria sido expulso, aconteceria isso, aquilo outro. Pois bem, o Gabigol hoje retweetou, foi no Twitter, na rede social dele, retweetou o comentário lá de um torcedor aí falando, olha, se fosse, né, se fosse comigo, né, se fosse comigo ia ser expulso, 25 jogos aí de suspensão, ia direto pra delegacia por agressão. Então, irônico, o Gabigol escreveu isso. Aí o Hulk foi lá na rede social dele, no Instagram oficial dele, pegou essa parte que o Gabigol falou, printou e colocou falando o seguinte, abre aspas, quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que realmente é. Falta a clara e, na minha opinião, a minha opinião do árbitro e do VAR foi lance pra amarelo. Meu foco é aparecer para a mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando a minha equipe e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial pra parecer. Hulk, meu parceiro, é o que eu falei, você caiu do bonde, se estabacou todo e o Gabigol ainda te esculachou, meu irmão. Porque o Gabigol depois foi lá e falou que falta ainda interpretação, em momento nenhum o Gabigol falou de você. O Gabigol ainda falou assim, a interpretação de texto não tá tendo, escreveu o Gabigol em tom irônico. Porque, meu irmão, você tá chegando agora, você não sabe o que acontece no futebol brasileiro, tá começando a conhecer agora e o Gabigol, cara, é perseguido pelo nome dele. Então, segura tua onda aí, segura ansiedade, como diz meu parceiro Anjinho. E só pra passar um dado aqui pra você, Hulk, o perfil Datafla no Twitter trouxe o seguinte, Gabigol no brasileiro do ano passado, brasileiro inteiro do ano passado, foram seis cartões amarelos, oito faltas, 1.25 faltas para um amarelo. Ou seja, o Gabigol tinha que fazer 1.25 faltas para receber um cartão amarelo. Já o Hulk, no brasileiro passado, recebeu três cartões amarelos em 54 faltas. Dezoito faltas, o Hulk tinha que fazer 18 faltas para receber um cartão amarelo. Então, Hulk, segura ansiedade aí, como diz o Anjinho. Bom, falando em arbitragem, você lembra do jogo contra o Atlético Paranaense no sábado, que o Marinho foi lá na linha de fundo e um torcedor acabou tacando, um torcedor do Atlético Paranaense acabou tacando um copo lá com, não sei se era cerveja, se era água. Enfim, o árbitro Rafael Claus colocou isso na súmula. Ele colocou na súmula que aos 11 minutos, abre aspas, aos 11 minutos do primeiro tempo, paralisei a partida após observar que um torcedor da equipe mandante jogou o líquido em direção e atingiu o atleta número 31 da equipe visitante. O senhor Mário Sérgio Santos Costa, o Marinho, informa que até o fechamento da súmula não foi apresentada a identificação do torcedor. Então, Rafael Claus colocou na súmula, provavelmente o Atlético Paranaense vai ter que sofrer alguma punição aí, porque tá na súmula, é oficial. Vamos aguardar para ver o que está acontecendo. Uma informação rápida aqui para vocês. O jogo entre Autos do Piauí e Flamengo foi confirmado, daí aumentou de 13.500 lugares para 25.000 lugares no estádio. O Autos do Piauí está aguardando só o laudo do Corpo de Bombeiros. O jogo vai ser dia 1º de maio, para que eles comecem as vendas dos ingressos. Lembrando que essa partida é pela Copa do Brasil. Vamos falar agora sobre o zagueiro que pode vir para o Flamengo. Isso porque Matheus Tuller, que está emprestado ao Montelier da França, e de acordo, a gente já vinha trazendo essa informação aqui para vocês, a gente trouxe em vídeos anteriores, que o Montelier não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem condições, porque o Flamengo está pedindo 12 milhões e meio de reais no jogador. E o clube francês não tem condições nesse momento de arcar. Ele tem a opção de compra, prioridade, mas não deve exercer essa compra do Matheus Tuller. Ou seja, o jogador está emprestado, mas pode retornar ao Flamengo. E eu quero saber de você o que você acha. Matheus Tuller chegaria no Mengão e conseguiria brigar por vaga ou não tem espaço? Comenta aí embaixo. Seu comentário, como sempre, ele é muito importante. Ó, confirmado, hein? O jogo entre Flamengo e Botafogo não vai poder ser no Maracanã. Raíssa Simplício confirmou a informação que a gente trouxe no sábado para vocês também. Isabelle Costa também trouxe. A gente estava junto lá na Arena da Baixada quando a gente recebeu essa informação. E do período de dia 5 de maio ao dia 16 de maio, o Maracanã vai paralisar para poder trocar a gramada e botar o gramado de inverno. Por isso, não vai poder receber jogos nesse período. O único jogo que o Flamengo teria no Maracanã seria o jogo no dia 8 de maio contra o Botafogo. Tem até torcedor do Botafogo sugerindo a ideia que eu achei até maneira. Por que não troca? Se puder também, né, junto a CBF, por que não consegue trocar? Bota esse jogo com o mando de campo do Botafogo, aí joga lá no Engenhão, e no segundo turno, inverte o mando de campo e coloca aí com o Flamengo como mandante para poder jogar no Maracanã. O que vocês acham? Acho que, claro, eu nem me informei, não procurei saber se é possível fazer isso, mas a ideia é até boa. Confesso a vocês que eu gostei dessa ideia. O que você acha? Comenta aí, mas é fato, não vai poder ter jogo neste período. Ó, notícia boa aí, de acordo com o Vene Casagrande, né, os atletas. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Matheusinho e Rodrigo Caio deram mais um passo importante para ficar à disposição da comissão técnica do Flamengo. Graças a Deus aí parece que o negócio está caminhando agora no departamento médico. Os quatro jogadores treinaram hoje com o grupo e com bola e estão mais perto dos retornos aos jogos. Lembrando que, de todos esses jogadores, o Ayrton Lucas é o jogador que muito provavelmente vai ser relacionado na quinta-feira contra a Universidade Católica. Ele já está recuperado da lesão no tornozelo e já treinou melhor com bola hoje. Em falar nisso, o Flamengo estreou o uniforme de treino amarelo, calção preto. Achei, ficou maneiro, hein, ficou maneiro. A comissão técnica de jogadores de amarelo, a comissão técnica em vermelho, bem maneiro. Ficou muito legal. Então, o Ayrton Lucas aí pode fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo na quinta-feira contra a Universidade Católica. Outra informação muito legal é que o menino Matheus França, esse esteve lá no Ninho do Urubu já começou a fazer os seus primeiros movimentos na fisioterapia. Lembrando que ele fez uma cirurgia há pouco tempo e a gente deseja boa sorte para o garoto, boa sorte para ele na recuperação. Para a gente fechar o nosso vídeo, o técnico Paulo Souza tomou uma atitude, está nesse momento, hoje à noite, ele está jantando com o integrante da comissão técnica do Flamengo. A informação da Isabelle Costa da S1 Live, também parceria com os canais Paparazzo Rubro Negro, o técnico Paulo Souza marcou um jantar com os profissionais da comissão técnica do departamento de futebol do Flamengo, nesta segunda-feira. Depois do treinamento, treinou de tarde, depois do treinamento vai lá todo mundo jantar. O objetivo desse jantar é estreitar as relações e deixá-los mais à vontade com o próprio técnico Paulo Souza. Lembrando que desde que chegou ao Flamengo, o técnico Paulo Souza já promoveu um jantar com jogadores, dois churrascos com todo o departamento de futebol e o mais recente foi ao almoço na sexta-feira santo. E o melhor, tudo na conta do técnico Paulo Souza. Galera, essas são as informações. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela participação. É sempre muito bom, muito importante ter vocês aqui. Lembrando que se você quer desconto na loja Centauro, você utiliza o cupom TUDOFLADESH. A gente tem parceria loja Centauro, é só você vir aqui embaixo, pegar o link das lojas do site e fazer a sua compra com 10% de desconto. Muito obrigado então. Se inscreva no canal, botão vermelho aqui embaixo, clica nele, se inscreve e aciona o sino da notificação. Dá mole não, compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, deixe o seu like. Saudações, rubro-negros. Tchau, tchau. Tchau.